Bate angustiado, bate coração Dá uma batida, dá duas e três A vida é assim mesmo, bate coração Quem sabe um dia chegue a tua vez Bate angustiado, bate coração Dá uma batida, dá duas e três A vida é assim mesmo, bate coração Quem sabe um dia chegue a tua vez Fui a boate somente pra fila Vestida de azul, quase transparente Coloca e desce entre belos seios E um decote nada inocente Tem um garçom com mais uma cerveja E quem pagou foi outro pretendente Meu coração arrebentou no peito E desse jeito não há quem aguenta Bate angustiado, bate coração Dá uma batida, dá duas e três A vida é assim mesmo, bate coração Quem sabe um dia chegue a tua vez Com um parceiro na pista de dança A mão colada na sua cintura A outra mão colada no seu peito E com afeto a sua mão segura Queria tanto tá no lugar dele Assediando aquela criatura Só pra minha imaginação Aquilo é felicidade pura Bate angustiado, bate coração É uma batida, dá duas e três A vida é assim mesmo, bate coração Quem sabe um dia chegue a tua vez Termina a dança e o seu parceiro Em plena sala lhe abraça e beija Com uma cena de exibição E faz questão que todo mundo veja Angustiado e muito humilhado Chama o garçom e peça outra cerveja Isso faz parte de coisas da vida Nem sempre a gente tem o que deseja Bate angustiado, bate coração Dá uma batida, dá duas e três A vida é assim mesmo, bate coração Quem sabe um dia chegue a tua vez Não quero mais e aquela voada O que não vejo, coração não sente Quando a vejo, a minha dor se agrava É mais suave quando estou ausente Mesmo sem bem eu imagino a cena Ela abraçando aquele pretendente Mesmo distante eu peço outra cerveja E bebo até cair inconsciente Bate angustiado, bate coração Dá uma batida, dá duas e três A vida é assim mesmo, bate coração Quem sabe um dia chegue a tua vez Bate angustiado, bate coração Dá uma batida, dá duas e três A vida é assim mesmo, bate coração Quem sabe um dia chegue a tua vez Música 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 Música